Muito boa tarde, continuamos aqui a acompanhar esta inauguração desta exposição de Regina Afonso, uma exposição de aquarela e desenho, intitulada The Meet With Myself. Comigo agora tenho o Presidente da Casa Museu Regional de Oliveira das Meias, Samuel Oliveira. Muito boa tarde, Dr. Samuel. Mais uma exposição, é mais um marco para a cultura em Oliveira das Meias. A Regina Afonso é uma pessoa importante para dinamizar essa mesma cultura aqui em Oliveira das Meias. Bom, a Regina Afonso Madeiro, Bateiro, estou mal da voz, é realmente uma ternura de senhora, uma dedicação às coisas de Oliveira das Meias, tem um afeto que eu reconheço que ela tem um afeto especial, pelas coisas do Oliveira das Meias, ainda pertence àquele grupo de pessoas que adoram a terra onde vivem, que vivem com entusiasmo e com muito afeto os problemas da sua terra, deste Conselho. Eu conheço-a ultimamente e tenho notado precisamente esse seu carinho porque ela faz parte da direcção da Casa Museu de Oliveira das Meias. É realmente uma figura, uma pessoa que nós trouxemos para a nossa casa, para a Casa da Cultura. E bem precisamos de pessoas com o carinho, com a devoção, com o interesse pela cultura, pelas coisas do Oliveira das Meias, mas com um desinteresse, não por interesse, mas por gosto, por amor à arte, por amor à terra. E nesse aspecto, a cara amiga, é realmente um exemplo, um exemplo de pessoas dedicadas com uma pessoa, além de gostar da arte, cultivar a arte, tem uma especial educação. A educação, a educação de berço, a educação e o gosto pelas coisas que vêm do íntimo, vem da juventude, que não surge aí de momento como qualquer foguete para iluminar, para iluminar, para entusiasmar, para deslumbrar. Ela não quer deslumbrar, ela ama a sua terra através da arte, como mostrou por esta exposição, com cerca de duas dezenas de belíssimos quadros, e tem ainda muito para dar à Oliveira das Meias. Muito para nos dar, não só pela arte, mas também pela dedicação ao próximo. Eu conheço aquele coração, a generosidade do coração da Dona Regina. É por isso que eu, com todo o gosto, estive aqui, com um gosto especial, porque, além de uma colega de direção, considero que é uma joia de pessoa, é uma bondade, um exemplo que precisamos muito em Oliveira das Meias, de quem se dê à cultura e ao próximo, mas generosamente e sem interesse. E temos, neste caso, a resina é um exemplo e um modelo para nós seguirmos. Muito bem, obrigado pelas palavras à Asmes TV e perpetuar o trabalho da Regina, que tanto falta, então, à cultura da Oliveira das Meias. Obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Ficamos, então, com o testemunho do presidente da Casa Museu Regional da Oliveira das Meias, e ele, então, que dá este parecer positivo e exalta o trabalho feito por Regina Afonso em Oliveira das Meias. Obrigado. Obrigado.